Você não corrigiu minha prova ainda? Quem está falando? É o Marco. Eu tinha também, minha nota não apareceu. Corrigi sim, Marco. Mas você não enviou. Você tirou muito? Eu tinha também. Eu tinha também. A minha também não apareceu a nota ainda. Olha, no dia que vocês fizeram a avaliação, eu já corrigi no mesmo dia. E enviei o resultado. Mas só que se tivesse dado o resultado, estava aparecendo o barro. Sim, fala aí. Está aparecendo o quê, Marco? Se você tivesse dado o resultado, deveria estar aparecendo a nota barra 8. E o seu está aparecendo o quê? Está escrito 8 pontos. E significa que você tirou 8 pontos. Você não tem como ver agora. O seu está aparecendo para ver. Não é nota? Presta atenção, gente. O meu está aparecendo entregue. A minha não está aparecendo lá entregue. Então, e você conseguiu ver o seu resultado? Não, só está aparecendo a entregue. Então, depois do que eu vou ficar mais, o seu aluno de hoje, eu vou dar uma conferida lá. Mas foi enviado. Quem mais não conseguiu ver a nota? A mãe. Me fala. Eu não consegui ver a minha nota. E ontem você disse que você viu, você conferiu o 8? Oi, Caio. Eu também não vi, não. Meu, 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 meu. Tá, eu vou perguntar a Juliana, eu pedi a Juliana para ela entrar e ver se ela consegue. Porque a Tidane já corrigiu e já enviou. Só não vou mostrar agora, porque se eu mostrar, vai aparecer a nota de todo mundo. Aí não é legal, né? A gente fica mostrando a nota do ovo. Mas agora com o seu óleo e retorno depois lá no comentário para você. Tá bem? Vamos fazer assim, então. Então, vamos aí iniciar a nossa aula. A aula de matemática, quarto ano. Vamos iniciar com a correção das páginas 58 às 60. Tá? Então, você vai pegar agora o seu material, o seu livro, lápis e borracha. Antes de iniciar com a correção, quem poderia fazer uma oração hoje? para a gente, agradecimento a Deus pela semana, pelo dia de hoje. Quem pode fazer ali? Ninguém? Ninguém tem nada para agradecer? Você pediu, Estéia? Ô, tia. Pode fazer, Estéia. Espera um pouco, Rian. Você vai orar agora. Vamos aí? Não manda aí agora, vamos iniciando. Pode começar, Estéia. Estéia, você vai fazer ou não? Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Então, vão aí, gente. Fechando os olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos que continue nos abençoando. Te agradecemos pelas nossas vidas, as nossas famílias. Te agradecemos, Senhor, por tão maravilhoso que tem sido com cuidado com cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que continue nos guardando de todo mal, livrando, nos dando sabedoria e inteligência. E pedimos também, Senhor, que nos dê um coração puro semelhante ao vosso, que possamos fazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos agora aí, gente. Eu tiro amanhã é aniversário do meu tio. Olha. Seu tio Bruno? O tio, amanhã é aniversário da minha prima. É meu tio Bruno. Olha, vocês são chiques, então, hein? Cheio de pessoas fazendo aniversário. Vamos aí, gente. Correção das páginas 58 a 60. O que que eu vou avisar de primeiro? Se você fez, parabéns, ótimo. Acompanhe a correção aqui. Se você não fez por algum motivo, já aproveita para fazer. Não deixe suas tarefas atrasadas, gente. Ô, tia, eu vou fazer e vou mandar, tá, tia, pra você? É pior. Bom, então, presta atenção. Não precisa mandar, tá? Quando for, assim, ó, atividade com a correção na aula online, você não precisa me enviar, porque eu acredito que você vai fazer. Quando for atividade com vídeo de correção, igual eu mandei essa semana, também não precisa enviar foto. A foto, ela vai ser enviada quando o professor solicitar. Por exemplo, deu um dever, não mandei a correção e não vou fazer a correção na aula online, aí eu preciso que envie para que eu possa acompanhar a sua atividade. Tá bem? Então, vamos agora para a correção aí. Página, vamos começar com a página 58. Número 3. Silviano mora na cidade de Jamelão e vai visitar sua família na cidade de Azulândia. Ele está na rodoviária, olhando os ônibus, os horários do ônibus, que vai até a cidade da sua família. Então, Silviano, ele mora em Jamelão e ele quer visitar sua família que mora na cidade de Azulândia e ele está lá na rodoviária observando, na tabela, os horários do ônibus, que vai para a cidade de Azulândia. Então, você tem aí agora a placa escrita Jamelão, que é a cidade que ele está, Azulândia, que é a cidade de destino. Os dias da semana, do horário, no caso do ônibus, tem de segunda a sexta-feira, aí tem os horários, que sai de segunda a sexta. Tem os horários de sábado e o horário de domingo, os domingos e feriados. E você observou aí que alguns horários batem, né, durante o fim de semana e a semana, porém tem igual, fim de semana não tem todos os horários que tem durante a semana, segunda a sexta-feira, e nem o domingo e feriado. No quadro, aparecem os horários em que o ônibus sai da rodoviária de Jamelão. Responda. Nós observamos aí ao lado, o Silviano olhou para o relógio. E ele viu que a hora do relógio seria cinco e cinquenta, ou, como vocês já aprenderam essa semana, que pode ser o mesmo de dez. Dez. Por favor. Dez para seis. Lembrando que cinco e cinquenta é o mesmo, então, que dez para seis. Então, vamos lá. Letra A. Silviano está esperando o ônibus na manhã de uma quinta-feira. Que horas os próximos sete ônibus sairão da rodoviária? Posso falar? Pode falar, Silvia. Eu coloquei dez, seis e vinte, seis e quarenta, oito e quarenta e cinco, nove e quarenta, dez e quarenta e cinco, e anos e cinquenta. E por que você colocou esses horários, Júlia? Por quê? É porque o horário seria dos ônibus que saem pela manhã, na quinta-feira, correto? Sim. Então, amanhã, nós vamos considerar aí, dos horários, o primeiro horário até o meio-dia. Por isso que o último aí, seria onze e cinquenta. E se passa de meio-dia, já não é mais manhã. Nós chamamos de tarde. E por que ele não colocou cinco e cinco e cinco e trinta e cinco? Ele começou com seis. Por que ele não colocou nem cinco e cinco e nem cinco e trinta e cinco? Quem poderia responder? O passado de cinco horas e de cinco e trinta e cinco. Porque ele chegou lá na rodoviária, já era cinco e cinquenta, seria dez e cinquenta. Então, esses dois horários, ele já perdeu, não tem como. Então, os próximos seriam esses que a Júlia acabou de informar aí. Seis horas, seis e vinte, seis e quarenta, seis e quarenta e cinco, nove e quarenta, dez e quarenta e cinco e onze e cinquenta. Parabéns, Júlia. Quem fez aí, que acertou, coloque o certo aí, tá? Certinho do lado. Letra B. Vamos lá. Todo mundo fez? Quem não fez, aproveita e vai colocar em ordem, tá, gente? Eu estou colocando. Parabéns. Eu coloquei tudinho. Luísa, está dando para fazer, Luísa, as atividades? A Laura. Gutávio, fez aí, Gutávio? Já tinha. Sim. Esté, já fez? Esté, conseguiu voltar aí de boa? Está certinho? Sim. Isso. Lara Sofia, fazendo atividade aí, Lara? Gostei, acabei. Vamos, então, agora para a letra B. Silviano, ixi, agora vamos ver, hein, ó. Silviano voltará a visitar sua família no próximo domingo. Ele não foi na quinta, agora ele voltará no próximo domingo. Ele vai sair de chameleão na manhã desse dia. Quais opções de horário ele tem? Então, agora ele precisa de um ônibus. No domingo. Eu te posso falar? Três e quarenta e cinco e dez e cinco. Pode falar também, Pedro. É, eu acho que é três e quarenta, três e cinquenta e cinco. É, quatro e quarenta. Não, mas espera aí. Espera aí, espera aí um pouquinho, ó. Então, Silviano voltará a visitar sua família no próximo domingo. Então, eu vou olhar o ônibus de domingo, correto? Ele vai sair de chameleão na manhã. Então, ele vai sair de manhã, cedo? Não é de tarde, depois do almoço. Eu já coloquei seis e quarenta e cinco e dez e cinco. Você concorda, Pedro? Concorda, Pedro, que os horários da manhã seriam no domingo seis e quarenta e cinco e dez e cinco? Sim. Isso. Então, seis e quarenta e cinco. Dez e cinco. Falta ainda a chamada aqui? Falta ainda. Davi Altino, Lucas e Maria Alice. Se estiver aí, dá um ok pra mim, tá? Vamos lá. Página cinquenta e oito, ok. Então, você vai colocar agora um certinho com a data. Eu já coloquei, tia. Vamos virar agora aí o livro. Vamos para a próxima página. Página vinte e nove. Cinquenta e nove, tia. Meu Deus, por que eu falei vinte e nove? Cinquenta e nove. Vamos lá. Lê pra mim, por favor, Júlia. Vou ver que eu não sei o microfone aí. O número três. O número quatro. Observe cada situação e responde as perguntas. Para ajudar, leia o significado das seguintes palavras. Adriano, mais cedo em relação ao combinado antes da hora marcada. Atraso mais tarde em relação ao combinado depois da hora marcada. Qual o horário relógico? Tá bom, peraí. Então, lembrando que o anunciado já te deu as informações. Sim. Adiantado é quando é mais cedo em relação ao combinado, ao horário marcado. Então, adiantado é quando você chega antes do horário em algum lugar. Por exemplo, a nossa aula é... Inicia um e vinte. Se você chega uma e dez, você está adiantado. Você chegou antes do horário combinado. Se você chega uma e vinte e nove, você está atrasado. Você chegou mais tarde em relação ao horário combinado. Aí vem agora as questões da letra A e B. Letra A. Qual horário o relógio do homem está marcando? Aí ele diz... Posso falar, tia? Sim, mas deixa eu ler primeiro, né? Aí o moço olhou para o relógio e pensou. A reunião começou às quatro horas e estou quinze minutos atrasado. Se a reunião começou quatro horas e ele está quinze minutos atrasado, significa... É o Pedro que pediu para responder? Sim. Pedro, qual horário, então, ele chegou? Quatro horas e quinze minutos. Então, eu vou colocar aí quatro horas. Tá certo, tia. Quinze minutos aí. A gente tem que colocar assim para abreviar, tá? M e N. O hora só o H. Quatro horas, quinze minutos. Escreva esse horário por extenso. Então, eu vou escrever como? Dezze horas. Quatro horas e quinze minutos. Se colocou dezesseis horas no lugar do quatro, está certo também. Só lembrando que o dezesseis é com Z, D, Z, dois S depois. Entende. Então, vamos aí. Preenche quem não fez. Primeiro, lá na letra A, na lacuna, na linha, coloca quatro H, que é quatro horas, quinze minutos. E abaixo por extenso. Fato com atenção aí, é escrita, hein? Letra B. A que horas o jogo que a menina está assistindo deveria começar? Aí ela vai ler, ela vai falar. Ela vai começar cinco minutos. Ela diz que... Tá vinte minutos atrasados. Gente, vamos ouvir a atividade. Pera aí. Eu posso ouvir? Deixa eu ler primeiro. Vamos lá. São cinco e vinte. O jogo começou com vinte minutos de atraso. Então, a que horas o jogo que a menina estava assistindo deveria começar? Dezessete horas. Dezessete horas. Ou, no caso, também poderia ser cinco, né? Uhum. Dezessete, certo também, que é o mesmo horário. Então, vou colocar aqui, como eu comecei lá em cima com os... Mais um tipo de ordem. Vou deixar aqui também. Cinco horas. Ou você pode colocar também, dezessete. Eu acertei, tá? Parabéns, Pedro. Escreva, por extenso, o horário previsto para o início do jogo. Aí, nós vamos escrever. Cinco horas. Ou dezessete horas. Quem colocou o outro algarismo. Lembrando aí da regra da escrita do dezessete. Dois S também. Cinquenta e nove. Colocam certo na página. Certo. Nós vamos para a página sessenta. Nós teremos aí a letra C. Vamos lá. Quem poderia responder a letra C sem ser os meninos e a Júlia, que já estão respondendo? Eu, Tia. Então, vamos lá agora, hein? Letra C. Letra C? Sim. Qual o horário que o relógio do garoto está marcando? Aí, o menino vai... Pensou, né? Tem a balão aí da fala. São dez para as três. Meu relógio está cinco minutos atrasado. Então, se ele está cinco minutos atrasado, então são duas e quarenta e cinco. Então, vamos pensar. Espera aí. Vamos parar para pensar. Quando fala assim, ó. São dez para as três. Eu sei, então, que são duas e cinquenta. Correto? Sim. Sim ou não? Dez para as três. Então, eu tenho aí duas e cinquenta. Se, no caso, são duas e cinquenta e o relógio dele está cinco minutos atrasado. Então, dez e cinquenta. Coloca mais cinco. Vai para quanto? Quarenta e cinco. São cinquenta. Presta atenção. Se você tem dez e cinquenta, você está cinco minutos atrasado. Então, cinco a mais. Cinquenta e cinquenta e cinco. Dois. Então, são duas e cinquenta e cinco. Duas horas e cinquenta e cinco minutos. Ainda não são três. Dizem que são dez para as três. Então, ainda significa que, no caso, o horário é duas horas ainda. Duas e cinquenta. Com cinco minutos do atraso, duas e cinquenta e cinco. Aí, por exemplo, vai ficar duas horas e cinquenta e cinco minutos. Corretinho aí? Acertei, tia. Isso. Parabéns. Vamos, então, agora... O que você vai fazer? Vamos colocar aí nessa página um certo. Com o registro, com a data de hoje, no caso. Como o registro que você já realizou. O certo na página com a data. Vinte e oito, oito, o dozinho e vinte. O barulho, Júlia. Eu vou agora com vocês para a nossa próxima tarefa. É livro, tia? É livro. O livro. Quem já colocou a data. Pode guardar o livro, no momento. Pode guardar o seu livro. Tia, vai ser pelo caderno? Sim, pelo caderno. Vou colocar aqui o registro que nós não fizemos ainda, tá? Porque primeiro fiz a correção com vocês. Então, boa tarde. A data de hoje, vinte e oito de oito de dois mil e vinte. E nós vamos trabalhar com a... Boa tarde. Tia, eu não coloco boa tarde. Eu coloco matemática. Tudo bem, não tem problema, não. Então, vamos aí. Registra aí, por favor, hein? Coloca depois, hein? Vamos ver se eu consigo fazer com vocês. Os dois momentos, tá? Primeiro, eu trouxe aqui... Pera aí. Eu trouxe aqui a tabuada do dois, do três, quatro, cinco e seis. Correto? Dá pra ver aí no slide, não dá? Sim. Ok. Eu vou explicar de uma maneira diferente. Quem já memorizou, ótimo. Lembrando que quem ainda não memorizou, precisamos, né? Pra facilitar aí nas suas operações. Na semana que vem, iniciaremos com multiplicação com dois algarismos. Então, assim, é importante essa memorização da tabuada, pra facilitar. Nós temos aí a tabuada completa de qual? É dois. Do dois. Então, eu tenho aqui, eu sei que duas vezes um, dois. Dois. Dois vezes dois. Quatro. Duas vezes três. Seis. Duas vezes quatro. Oito. Duas vezes cinco. Dez. Duas vezes seis. Doze. Doze. Duas vezes sete. Quatro. Duas vezes oito. Dez. Duas vezes nove. Duas vezes nove. Oito. Dez é oito. Dez. E duas vezes dez. Vinte. Só de olhar a tabuada do dois, nós percebemos que é uma sequência de dois em dois. Isso acontece com a de três, que é uma sequência de três em três. Com a de quatro. Com todas as multiplicações aí da tabuada, dos fatos. Só que aí eu trouxe agora pra vocês uma forma diferente, ó. Eu tenho aqui dois vezes um e o resultado dois. Vou colocar aqui agora. Dois vezes um é igual a dois. Quando eu pego esse dois, o resultado da tabuada, e somo com mais um, eu tenho aqui o quê? Três. 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 Agora eu vou pegar o resultado da de dois, vou somar com mais dois, que vai dar o quê? Seis. Seis. Agora eu tenho seis. Eu vou somar com mais três. Vai dar quanto? Seis. Mais três. Com o resultado. Nove. 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 Ok. Vamos continuar. Porém, eu quero que você entenda agora o seguinte. A tabuada do três, eu estou pegando o resultado da de dois. Eu vou somar na sequência com um, com dois, com três, até chegar a dez. E nós vamos encontrar o resultado da tabuada do três, correto? Então, aqui, oito mais quatro. Tem que ser rápido, gente. Oito mais quatro. Doze. Dois. E dez? Dois. Dez mais cinco. Dois. Dois. Doze mais seis. Dezoito. Doito. Quatorze mais sete. Veinte e oito. Dezesseis mais oito. 18 mais 9 28 18 mais 9 27 E 20 Mais 10 30 Então vamos lembrar aqui agora 3 vezes 1 3, 3 vezes 2 6, 3 vezes 3 9 3 vezes 4 12 3 vezes 5 15 3 vezes 6 18 3 vezes 7 21 3 vezes 8 4 3 vezes 9 7 3 vezes 10 30 Então agora vamos pegar o resultado Nós vamos aqui agora no resultado de 3 Eu tenho que fazer isso tudo aí? Vamos acrescentar Não, por enquanto não Vamos acrescentar agora o mais A sequência de 1 a 10 Eles encontraram o tabuado do 4 3 mais 1 4 4 6 mais 2 8 Isso 9 mais 3 12 12 12 12 12 12 mais 4 16 15 15 mais 5 20 20 18 mais 6 24 21 mais 7 28 24 mais 8 32 27 27 mais 9 26 E 30 mais 10 40 40 40 Correto Agora vamos para o resultado Pegar o... Vamos tirar o resultado da tabuada do 4 Somar com mais a sequência E encontrar o resultado do 5 Que é bem fácil 4 mais 1 5 8 mais 2 10 12 mais 3 16 mais 4 20 20 mais 5 25 25 26 24 mais 6 30 28 mais 7 35 35 32 Mais 8 40 36 mais 9 45 E 40 mais 10 50 50 Vamos agora para a tabuada do 6 Tirando o resultado Vamos filmar o resultado do final aqui da tabuada do 5 Com a sequência 5 mais 1 6 10 Mais 2 12 15 15 mais 3 18 18 20 mais 4 24 25 25 Mais 5 30 30 30 Mais 6 36 36 35 Mais 7 42 42 40 Mais 8 48 45 Mais 9 54 40 E 5 Mais 6 60 60 Agora a gente vai fazer isso, tia? Isso Agora preste atenção Vocês vão registrar agora a tabuada 2 3 4 5 E 3 Ok? Desse jeito, tia? Tia, até ela ficou preta Não, tabuada normal O desse jeito Se você gostou desse jeito, pode sim Não tem problema não Eu vou fazer desse jeito Vamos ter uma nova estratégia que você tem para a tabuada Deu para entender essa sequência aí, gente? Foi fácil? É muito fácil, tia Nossa próxima aula nós vamos fazer de 7, 8, 9 e 10, tá? Hoje faremos até as 6 Eu quero ver se vai dar um tempo para eu fazer um jogo com vocês Deixa eu só copiar aqui e colar Tia, não dá para ver o 5 e o 6 Tia, não dá para ver mais, espera só um momento Eu vou aproveitar para colocar o jogo aqui Para a gente brincar pelo menos um pouquinho antes de ela terminar Tia Tia, tia Aumenta aí a tela só para eu tirar o print Eu também, tia Peraí então, gente Vai aí, tira o print Que aí eu vou colocar no jogo de uma vez Aí depois quando acabar eu termino de copiar Porque assim não dá Deixa eu anotar aí também, gente A tabuada do 2 3, 4, 5, 6 Tia, arranca de novo Você copia Agora eu vou ver aqui do meu Não consegui tirar o print não Vamos lá, vamos Tô guardando, vamos Eu tô vendo aquele negócio que eu tinha Podemos? O Caio, a inteligência de Caio não voltou, né? Vamos lá Lembrando então que eu preciso no seu caderno Registro da tabuada de 2, 3, 4, 5 e 6 Ok? Ok? Pode ir para o jogo? E no finalzinho eu volto? Pode ir para o jogo? Anotaram, gente? Eu tirei print Pode ir para a tabuada do quarto Só que para começar o jogo eu preciso fechar a tela Posso? Pode Eu tirei a print Aí depois quando acabar eu termino de copiar Então vamos agora para um joguinho aqui Bem legal Depois eu até vou colocar lá no nosso Na nossa plataforma, gente Esse jogo, tá? E aí você pode entrar e jogar também Tia 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 Pode ser depois Depois Pode ser depois Não é esse jogo que eu queria, mas tudo bem Ok Vou fazer com vocês comigo Tia A do 3 Oi Que aí Pode falar Gustavo Olha Ontem Eu tinha Eu acho que eu tinha Desbloqueado isso Não entendi Eu acho Eu tinha Desbloqueado isso aí Você sabe Dá aula É Mas por que será que aconteceu? Você tem que querer, né? Sabe? Então vamos aí, gente Me dá a resposta dessa aqui Para eu ver se a gente consegue ir para o próximo que eu quero Vamos lá 3 3 Pode falar? 3 Pode Pode falar na minha história aí 6 6 6 6 9 9 12 12 15 16 16 18 17 21 21 24 24 24 24 29 27 27 23 23 23 Bugote 24 24 24 24 Tinha que julgar esse Vamos lá agora Depois eu vou colocar para vocês 27 29 27 27 27 27 3 vezes 3 9 9 9 9 3 3 3 2 21 21 2 3 3 7 7 7 7 3 6 6 3 3 7 A tela está bugada Para mim Está bugada para todo mundo? Não 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 está Não Agora não está 3 3 3 3 8 8 8 9 3 3 3 12 12 12 12 12 3 Três vezes um, faz três. É três, né, gente? É três. Três, três, três. 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 Três vezes oito. Nove. Três vezes oito. Vinte e quatro. Três vezes dez. Trinta, trinta. Trinta, tia. Já matamos, Nete. Já matamos, a gente vai voltar. Agora eu vou com vocês. Peraí. A dos seis, hein? Seis vezes um? Seis. Seis vezes dois? Doze. Seis vezes três? Dezoito. Dezoito. Vinte e quatro? Vinte e quatro. Vinte e três. Trinta. Vinte. Trinta. Seis. Seis vezes sete? Vinte e dois. Vinte e oito. Seis, ano finalzinho, você volta lá para eu tirar um print. O que está falando é tuvulgado. Trinta. Doze. Seis vezes oito? 48 48 54 54 60 60 60 Agora vamos ver esse aqui. 68 43 48 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 49 54 54 54 54 54 54 54 54 24 24 18 18 18 6 9 54 54 55 54 55 55 55 56 56 56 56 56 56 50 30 Vocês viram que em alguns momentos Repete, né? 6 vezes 10 60 60 O que eu vou fazer agora? A Júlia tirou Tem como a Júlia te enviar, Esté? Vocês tem um WhatsApp e mandar outra? Não, tia Se ela tiver, eu coloco no meu Se ela tiver Eu mando pra ela É porque Esse meu telefone é todo bugado É porque quando ele fica Eu tô voltando na tela E aí ele já entendeu Eu vou voltar aqui na tela Que aí você tira o telefone antes de sair Porque nossa aula já finalizou Pode tirar aí Vai lá, Esté Tirou, Esté? Só um momentinho que eu tô tirando Tá Tira aí pra gente finalizar Tira aí Bora, Bê Então vamos aí Ó, meu recado Juntos pelo futuro da vida Obrigada por sua participação Ó, beijos no coração Tá? De vocês Tchau, tia Aproveita pra descansar e também para estudar essa boata Convidado? Semana que vem nós vamos ter muitas atividades Então aí aproveita Aproveita pra estudar um pouquinho Beijo